Vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Você é louco pelo Colorado? Apaixonado pelo Brasil? Então transforme essa paixão em prêmios. Grave um vídeo mostrando como você torce pelo Internacional, sem esquecer do Brasil, e mande pra gente. Você pode faturar kits com camisas oficiais do Inter. O vídeo deve ter até 30 segundos com o tema louco pelo meu time apaixonado pelo brasil coloque o vídeo no youtube depois entre no site do torcida riboc faça seu cadastro e mande o link do vídeo os melhores serão premiados mostre a sua criatividade pode ser uma dança uma frase a decoração da sua casa do seu carro ou o que você escolher para declarar seu amor ao colorado sua paixão pelo brasil não perca tempo para saber mais sobre o regulamento da promoção e as formas de participar acesse o portal torcida riboc.com.br a participação é gratuita e além de concorrer a camisas oficiais seu vídeo corre o mundo pela internet com a sua declaração de amor